Então, a ideia do Jovem Fica Viva é isso, é a promoção da vida. E o rock é celebrar a vida, o resto das letras falavam, punk rock é vida. Então, quando a gente se encontra para um show, aí eu sinto o show que nós produzimos no Raikundus, em 2009, lá em Esquita, tinha quase 7 mil jovens, e aí eu tive críticas, né? Pô, porque eu morro no show do Raikundus, que fala sacanagem, que fala palavrão e tal. Mas quando eu vi a alegria da molecada que estava lá, eu percebi que aquilo ia se lembrar a vida. E a palavra que o Digão e o Tico Santacristou, quando a época foi lá, falou, aquela galera toda não ia parar para escutar. Só mesmo quando a gente foi produzindo um evento como aquele. Então, o Jovem Fica Vivo é essa iniciativa citória, né? E hoje nós temos um site, o Concausa.netmarjovenficavivo, que vai trabalhar a promoção não só do debate da cultura como promotor, mas também do debate da violência, né? Tanto, como forma de as instituições entenderem que existe a violência, mas também existe gente que eu não vi uma coisa positiva. E o rock é uma das vertentes que a gente utiliza no Jovem Fica Vivo.